Até se você beijar, ela tranquilinha aqui não vai... Fala galera, tá tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida Com Biólogo E olha a criaturinha que eu trouxe aqui pra vocês Um sapo cururu É um dos animais mais difíceis de se encontrar Olha, eu nunca encontrei um animalzinho desse em meio à natureza Vocês perguntam assim Ah, Juninho, como que você tá com desse aí agora? É porque ontem eu saí, né? Correi de noite pela minha cidade E eu encontrei esse carinha aqui, essa menininha aqui Na rua, assim, tadinha, ela tava lá na rua, assim Opa, volta aqui Você está aparecendo aqui no canal Vida Com Biólogo E as pessoas vão amar você Que mocinha mais linda Como que eu sei que é uma mocinha de sapo cururu? As fêmeas têm essa coloração bem bonita aqui, ó Meio preto e esverdeado Com a sua cor bem mais escura Com a parte bem mais escura Já os machos têm uma cor mais esverdeada E essa cor aqui facilita muito na camuflagem Então se ela pega um ambiente desse aqui, ó Com bastante folhagem Ela consegue se camuflar muito bem Porque olha só essa tonalidade maravilhosa Que ela possui aqui no seu corpinho E ela também possui, ó, uma adaptação incrível do seu esqueleto para o salto Por isso que ela salta muito bem E olha só essas pernonas que ela tem aqui Pra saltar puro músculo isso aqui, ó Por isso que os animais gostam muito de, ó, saborear um sapinho, assim, na natureza Porque possui uma quantidade muito alta de carne E as pessoas, infelizmente, morrem de medo dessa criatura aqui Por ser um pouquinho feia E achar que ela vai matar, assassinar toda a sua família Vai soltar um raio laser, assim, ó Raio laser do sapo E matar todos Mas não, ela não vai fazer isso E ela também não tem um xixi de laser Porque ela também não tem nenhum pipizinho O macho não vai ter nenhum pipizinho E ela vai ter que, ó, mirar lá de baixão, assim Pra tentar atingir você Então, não Ela não vai fazer o xixi no seu olho E te cegar E você nunca mais vai ver Ou talvez você vai ver um pouco E se tornar o demolidor Não, o único problema dela Para o ser humano, assim Ou pra outro animal É se você, ó, morder ela A sua costinha aqui Que vai possuir glândulas mucosas Que vai estar por todo o seu corpo E as glândulas paratóides Que vão estar aqui na lateral Que vai ser bem mais avantajado Que os sapos vão possuir As pererecas e as sãs Não vão ter essa protuberância aqui, ó As glândulas paratóides Que vai ter um líquido venenoso Que é bem mais tóxico Do que o veneno que possui aqui Nas glândulas mucosas E essa toxina vai ter Aminas biogênicas E derivados esteroides Então é uma toxina Um pouco forte E você pode, olha Ter complicações Porque se você Ah, sei lá Você tá correndo assim E meia natureza Tropeça E cai de boca no sapo E sem querer engole Porque só se for assim Pra você conseguir Engolir uma criaturinha Dessa Só se for meio bobinho Da cabeça Porque Se acontecer isso De você engolir o sapo Você pode ter vômitos Convulsões Seu coração vai acelerar muito Vai ficar pulsando Muito rapidamente Não faça isso, doida Já já você vai ser solta Você também pode vir a óbito Mas só em casos extremos Se você engolir o sapo mesmo Até porque Olha o tamanho dessa criatura E olha que ela tá jovenzinha Se você tentar engolir um sapo Muito mais fácil Ela ficar presa Aqui na sua garganta Do que De parar no seu estômago E você digerir a toxina E morrer Então não engola sapos Basicamente Proteja essa criaturinha Aqui Porque olha Que sensacional E ela vai controlar Muito dos animais Que você não gosta Por exemplo Quando ela atinge Um determinado tamanho Ela pode se alimentar De ratos Que são pragas Que causam doenças Para nós seres humanos E também Aquelas moscas E o que mais? Baratas Baratas Eu também tenho medo De baratas Eu confesso pra vocês Essa menininha aqui Vai se alimentar Então não mate O sapo escururu Ou o sapo boi Dependendo da região Vai ter outros nomes Olha que mocinha Mais linda Eu sei que você Quer fugir Mas fica aqui Mais um pouquinho Olha esses Olhões Que ela tem aqui também É um dos olhos lindos Que você se apaixona De olhar E aqui também Entre a sua glândula E o seu olho Vai ter o seu ouvidinho E sim Esse animal escuta bem Então olha Se você estiver caminhando Ela vai escutar Olha tem um ser humano Chegando perto de mim Vou correr Santa fumaça Meus amigos Olha que músculos Eu já falei Da musculatura dela Sim ela é muito forte Ela é extremamente musculosa E o macho Na hora do acasalamento Quando ele vai acasalar Ele agarra ela aqui Por cima Daí libera o sêmen E ela libera os ovos Daí fecunda E aí sim Vai ter os girininhos bonitinhos Então ela vai começar A se desenvolver Ela vai perdendo a cauda E vai criando Essas patonas aqui E então vai se tornar Esse lindo sapo Cururu maravilhoso Se vocês notarem aqui A coloração da sua barriguinha Também é diferenciada Ela é bem Ela tem um verdinho assim Mas também tem umas partes Esbranqueadas Tô fazendo costinho Você me desculpa Isso sem contar Que uma das coisas Que eu mais amo Em sapo São os seus olhos Esses olhos lindões Aqui ó Quem já assistiu aí ó Naruto vai saber Que os olhos do Naruto Ficam tracejados assim ó Por quando ele entra No modo Senin Eu queria entrar no modo Senin Eu vou treinar com você Para entrar nesse modo Que tal Para a gente lutar Contra o Pen Na aldeia da folha E você e eu Começar a fazer um Hazen Shuriken gigante Esse é da hora hein Mas quem sabe um dia Eu não me transformo Num Senin E esse é muito da hora né Pegar a energia da natureza Quando ela se sente Muito ameaçada Quando um predador Ou um ser humano Segura ela Ou ele Ele também vai liberar Um xixizinho Que não vai causar mal algum É como se fosse O nosso próprio xixi A nossa própria urina Pode arder um pouquinho né Não sei nunca Urinar no meu olho Então é só lavar tranquilamente O problema sempre vai estar aqui ó Nas grândulas Até se você beijar ó Ela tranquilinha aqui ó Não vai acontecer Nada com você Se vocês notaram Ela também tem um narizinho Bem fofinho aqui Ai que susto eu levei Eu achei que eu ia levar Um mude de um sapo Ia ser a primeira vez na história Ih mas esse toque aqui Me lembrou de uma coisa Quando ela vai se alimentar Ela não tem dentes Então ela não consegue Mastigar a criança assim ó Deliciosamente como a gente Então ela vai engolir inteiro E como que ela faz isso? Tá vendo esses olhões aqui ó Ela vai empurrar pra baixo Quando o animal tiver Bem aqui na sua boquinha E vai ingeri-lo Então ela vai conseguir ó Se alimentar maravilhosamente Eles são anfíbios né São um dos primeiros animais A fazer a transição da água Para o ambiente terrestre Os anfíbios né E você já consegue notar isso Na evolução Principalmente quando Esses animais são girinos né Que daí ele vai fazer Aquela transição Para o ambiente terrestre Você já consegue notar Que eles foram os primeiros animais Porque eles fazem isso até hoje em dia né Eles vão do ambiente aquático Para depois ir para o ambiente terrestre São animais que deram início A evolução Para se tornar O animal que é hoje E também uma das coisas Que mostra que eles também São um dos primeiros animais É que o seu pulmão Não é totalmente ainda desenvolvido Para respirar aqui fora E sim a sua pele Então ela vai fazer uma respiração Aquela cutânea Que eu sempre falo aqui Acho que é uma das coisas Que eu mais falo Quando eu pego uma filha Ah eu fiz respiração cutânea Que daí ela vai fazer Aquela troca gasosa maravilhosa Por isso que tem que estar sempre úmida aqui Porque daí ela consegue Fazer aquela troca lindona Para respirar tranquilamente Esse veneno que ela também possui Aqui nas mucosas Nessa glândula mucosa Que ela tem aqui nas costinhas Vai ajudar a evitar bactérias Por isso que é um dos motivos De ela ter essa toxina Para a defesa E para se livrar De bactérias ou fungos Esse é um animais considerado Também um pouquinho de pragas Porque eles estão em todo o Brasil E na Austrália Esse animalzinho acabou invadindo lá Porque alguém levou né As pessoas que sempre fazem essas cagadas Olha que pose é essa Olha que pose sexy Que ela fez aqui Ela vai ter uma distribuição muito boa Porém os anfíbios estão desaparecendo Muito rapidamente Por causa da poluição Então é isso pessoal Sejam livres Até a próxima Se inscreva no canal Sejam livres Tanta fumaça Tchau 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 Tchau